... com essa polêmica, você perguntava, né, Márcio, a gente tinha falado desse momento aqui no Seleção. Eu fiquei imaginando o ambiente, né? Como joga a Seleção dessa forma se os jogadores falam que o técnico não dá nem bom dia? É bastante complicado, né? Principalmente depois da fala do Soares, né? O Soares tem uma ressonância absurda quando ele abre a boca e fala tudo aquilo que ele falou. Quer dizer, aí você vê depois Valverde dizendo, confirmando, né? Quer dizer... O Canobi confirmou. É, o Canobi foi até... O Sibira estava explicando, né, que ele leva alguns jogadores, né, que às vezes não vão para o jogo, mas fazem parte dos treinamentos e o Canobi ficou... Chamado, disparo. Quer dizer, eu fico imaginando como deve ser esse ambiente. Depois que os jogadores que estão dentro da Seleção confirmaram tudo aquilo que o... Porque o Soares está fora, quer dizer, para ele já não pega nada. Mas para o pessoal que está de dentro. E a gente tinha uma imagem, pelo menos eu tinha uma imagem do Marcelo Biesa, meio paizão. Humana, né? De tudo aquilo que, né? De tudo aquilo que, dos trabalhos que foram feitos, não passava pela minha ideia que ele pudesse ter comportamentos, né? Como foi relatado pelo Soares, em relação a subordinados e principalmente para o pessoal do segundo escalão que trabalha junto com ele. Foi... Fiquei bastante perplexo mesmo de saber que existe um outro Marcelo Bielsa, entendeu? Que até hoje ninguém tinha levantado, né? E para a Seleção Uruguaia, nesse momento, naturalmente, a gente tem um reflexo muito grande. Olha, se a gente traz uma situação dessa aqui para a Seleção Brasileira, não ia continuar. Não ia continuar a frente da Seleção Brasileira. Hoje a gente teria falado só sobre isso, por exemplo. Exatamente. É algo muito grande, muito impactante. A entrevista do Soares eu achei, assim, uma coisa... Assim, muito grande, assim, sabe? Muito corajosa da parte dele, mesmo ele estando já ausente do ambiente da Seleção Uruguaia, né? Ele é um dos maiores jogadores da história do Uruguai, se não for o maior. E falar com todas as letras, como ele falou, e sem amarra nenhuma, falou diretamente, objetivamente... A forma como ele fala, né? Ele fala, é o que chamou a atenção. Os funcionários da Seleção não podiam almoçar no mesmo ambiente, não podiam comer, fazer as refeições no mesmo ambiente. Mas que houve até um momento em que os jogadores montaram uma reunião para pedir para o Bielsa dar bom dia para eles. Olha que nível de relação que eles estavam vivendo. A proibição de falar com os torcedores, né? Durante a Copa América. Isso chama a atenção por esse lado que o Maestro citou. O Bielsa, ele sempre foi colocado por pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com ele sobre o trabalho dele. Até porque os jogadores trabalharam com ele como alguém que tinha preocupações além do futebol. Ela foi citada como inspiração para o Guardiola. O Guardiola vive falando isso. Um cara que não se preocupava somente com o desenvolvimento do jogador e com a arrumação do time, mas com a parte social dos lugares em que ele trabalhava. Ele, inclusive, antes de aceitar o trabalho do Leeds United, ele passou um tempo na cidade para conhecer a cidade. Saber como funcionava aquela sociedade, como seria tratado. Enfim, coisas assim que a gente não vê os treinadores se preocuparem. E aí, por outro lado, a gente tem esse tipo de informação. Ainda tem um detalhe. Para o Suárez chegar publicamente e falar isso, você imagina a quantidade de conversa que eles já não tiveram internamente na seleção. Você imagina o nível que isso já não chegou. A gente não sabe nem se isso começou a afetar o desempenho da seleção. Porque a seleção uruguaia começa muito bem com o Marcelo Bielsa. E no meio da Copa América, que você tem um convívio maior de mais dias com essa comissão técnica, a coisa começa a cair. Pode não ter a ver, mas pode ter a ver também. Você está ali todo dia convivendo com o cara. Aquilo ali passa a te acertar. Depois dessa declaração, Coutinho, certamente tem. Alguma coisa vai acontecer. Não dá para passar em branco algo disso. E o Uruguai, sem te lembrar o trabalho, não anterior, da última Copa, mas de anos do maestro Tabares, a relação que o Tabares tinha com esses jogadores era de pai e filho, basicamente. De professor, né? De casa, a despedida do Tabares, você via os jogadores emocionados na beira do gramado ali, né? E um respeito profundo na hora de se referir a ele. O Rafinha trabalhou também com o Marcelo Bielsa, foi perguntado sobre a relação que tinha com o treinador, se tinha alguma queixa nesse sentido. Ele falou sobre o Bielsa também. Acho que cada pessoa tem uma personalidade diferente, uma maneira diferente de lidar com as coisas. A gente não pode simplesmente sair julgando, sem entender o que se passa na cabeça de uma pessoa, o que aconteceu na vida de uma pessoa, para ela ser daquele jeito. Eu, particularmente, tive meus momentos bons e meus momentos ruins com ele, mas só tenho a agradecer tudo que eu sou hoje, ou quase tudo que eu sou hoje, onde eu estou hoje, foi graças a ele. E só tenho a agradecer por tudo que eu vivi com ele nesses dois anos, acho que foi um ano e meio que eu vivi com ele. Tivemos nossos atritos, tivemos nossas brigas, algumas mais feias que outras, mas tivemos muitos momentos bons também. Como eu te falei, acho que dentro da tua casa nem tudo são rosas, né? Tudo na vida tem momentos bons e ruins, tem brigas ou não. Então, acho que vai da maneira de saber lidar com as coisas. Nesse momento, o Uruguai terceiro colocado, né? A seleção Uruguai terceira colocada nas eliminatórias com 15 pontos. Enfrenta o Peru na sexta-feira e a gente vai ver como será em campo. E principalmente a expectativa depois do jogo, da entrevista do Bielsa, que não falou depois disso, nessa entrevista coletiva se vai falar. Se é que ele vai falar também. Se vai falar sobre essa relação. Vai pagar multa e não fala muitas vezes. Ou não responde também sobre o tema, né? Ou de repente nem vai ser mais ele. E tem isso também. Gente que tá, não dá pra traçar nenhum caminho óbvio, né? Nessa relação dos atletas com ele. Muito esquisito, muito esquisito. Do jeito que ele é, existe uma chance bem grande dele se perguntar e falar sobre isso, eu não vou falar. É, também. Ele faz isso constantemente, até com outras coisas. Temas que são menos espinhosos pra ele, ele não costuma querer falar. Às vezes ele não olha nem pro olho do repórter que faz a pergunta. Você até viralizou um vídeo recentemente dele falando, perguntaram a ele sobre isso, né? Ele geralmente responde olhando pra baixo. Aí ele diz que ele gosta de se concentrar no raciocínio dele, que aquilo tira um pouco da atenção dele, enfim. Ele tem um jeito todo peculiar de viver e talvez isso... Não, não à toa é louco, Bielsa. É assim que é conhecido no mundo do futebol, mas agora... Os caras não toleraram muito a loucura dele, não, né? Exagerou um pouquinho. Porque ali você tem uma questão de uma rivalidade... Sim, argentino e uruguaios, né? Histórica. De um grupo fechado, né? Eles convivem num ambiente da seleção há muitos anos, né? A grande maioria ali deles, né? Conversando uma vez com o Sérgio Ramírez, que foi lateral da seleção uruguaia, falando sobre rivalidade, ele disse que a rivalidade maior do Uruguai não tem nada a ver com o Brasil. O problema deles todos sempre foi com o argentino. A rivalidade mesmo, esportiva, disso aí. Eu fico imaginando um treinador argentino, por mais capacidade que seja, que tenha, quando surge dentro da seleção uruguaia um problema. Porque esse não é um problema esportivo, esse é um problema humano, quer dizer, de tratamento, de convivência, de relação, quer dizer, com os uruguaios que eu conheço, eles são extremamente sensíveis a esse lado, né? É só você olhar historicamente, treinadores, jogadores, todos aqueles uruguaios que tiveram essa relação com o Brasil. O Arrascaeta, agora só rapidinho, recentemente, deu uma entrevista, acho que foi ontem, antes de ontem, falando que a vida dele melhorou muito a partir do momento que ele começou a fazer terapia. cuidar da saúde mental dele também. Então, todas essas questões hoje no esporte de alto nível, elas são muito importantes. A saúde mental, a forma como você vai lidar com o outro, como você vai lidar na questão da hierarquia, como a hierarquia vai lidar com quem é, os seus comandados, no caso técnico e jogador. Então, é um ambiente muito explosivo esse da seleção uruguaia a partir das declarações do Luiz Soares, eu estou muito curioso para ver esse desenrolar das coisas. Gostaria de estar cobrindo esse ambiente, deve ser bem interessante. Muitas coisas influenciando essas duas rodadas, então, de data FIFA, desses jogos que acontecem a partir de amanhã e na sexta-feira, Peru e Uruguai. Todos aqui na tela do Sport TV. Vamos fazer mais um intervalo? No Seleção Sport TV, a gente volta falando do jogo de hoje, hein? Tem campeonato brasileiro, tem.